Dia 429 Hoje, há muitas novidades do leste. Aqui, as forças russas intensificaram rapidamente o uso de aviação e começaram a demolir as principais posições defensivas ucranianas com bombas aéreas. No entanto, os ucranianos agiram prontamente e aperfeiçoaram sua guerra antiaérea, fornecendo a Bahamut não só sistemas de defesa aérea autopropulsados, mas também portáteis, de modo que os russos rapidamente notaram as perdas crescentes de drones e suspenderam o bombardeio planejado. Da última vez, eu disse a vocês que, de modo a evitar perdas devastadoras durante a operação de assalto à parte mais fortificada de Bahamut, os russos começaram a usar bombas FAB-500 lançadas do ar. Eles disse também que, em resposta a este novo desenvolvimento, além de reforçar esta região com defesa aérea, os ucranianos criaram unidades móveis que caçam a aviação russa a partir de varandas. Os relatórios mais recentes indicam que essas ações trouxeram resultados. Um combatente da 93ª Brigada Mecanizada relatou que o uso dos FAB-500 diminuiu significativamente. Ele disse que é altamente provável que isso se deva ao aumento da densidade da defesa aérea ucraniana na região e a melhor atenção geral ao céu. O combatente também fez alusão aos recentes e poderosos ataques ucranianos contra posições russas ao oeste do quartel, dizendo que tais ataques passaram a ocorrer com bastante frequência e que estão causando uma devastação semelhante à das FAB-500. Mas aos russos? Esses ataques de precisão complicaram com sucesso a logística russa na parte norte de Bahamut, e os forçaram a demorar para se reagrupar. Devido ao processo de reagrupamento, a pressão dessa linha foi aliviada e os russos não ganharam novos terrenos. Várias fontes russas, por sua vez, sugeriram que os ucranianos criaram uma pequena zona tampão entre a área residencial e o quartel. No que diz respeito à parte central, os ucranianos assumiram posições fortes a leste do departamento da Academia de Engenharia e da Faculdade de Medicina. Imagens de combate desta região mostraram como uma unidade Wagner tentou cruzar a rua Pavlova-Novgorodzeba, mas foi imediatamente liquidada. Um pouco a leste deste local, outra filmagem de combate mostrou como os operadores de drones ucranianos cooperaram com uma equipe de morteiros e liquidaram outra unidade de assalto. Eles viram como as tropas russas em pequenos números se acumularam no prédio e, então, conduziram um ataque. Na parte sul da região, a situação é a mais desafiadora para os ucranianos. Por muito tempo, esta área foi a mais estável, mas, no momento em que as coisas se estabilizaram no norte, elas se deterioraram ao longo da rua Korsonskova. O principal objetivo das unidades de assalto russas nesta região era estabelecer o controle sobre o colégio industrial e dividir as forças ucranianas, Embarmov, em dois grupos. Um combatente da 93ª Brigada Mecanizada relatou que os russos dedicaram um número absurdamente alto de tropas a esta operação. Ele disse que, no último dia, o controle sobre o colégio trocou de mãos três vezes. A cronologia foi a seguinte. Os russos prepararam unidades de assalto compostas por pelo menos 20 soldados e enviaram uma unidade de assalto após a outra, até que os ucranianos fossem sobrecarregados e recuassem. Em seguida, os ucranianos reduziram as forças russas com artilharia e conduziram um contra-ataque. E, então, o ciclo se repetiu mais duas vezes. As imagens de drone mostraram que, devido às lutas intensas, o colégio se transformou em uma carcaça, que mal resistia. Como vocês podem ver, quando se trata de combates de rua intensos, a linha de frente é sempre muito instável e o controle de bairros residenciais inteiros pode alternar várias vezes durante o dia. Diante de tanta incerteza, os ucranianos começaram a demolir possíveis posições russas importantes. Recentemente, fontes ucranianas publicaram um vídeo de uma explosão controlada de um prédio alto na periferia da cidade. Algumas fontes especularam que essas posições foram perdidas e que, assim, os ucranianos tentaram explodir os Wagner's. No entanto, o prédio estava vazio e os ucranianos ainda controlam essas posições, o que é confirmado pelas imagens de hoje filmadas de um veículo que usava a rodovia Ivanovska para entregar suprimentos a Bahmut. A razão pela qual os ucranianos o destruíram é a seguinte. Este edifício não dá controle de fogo sobre as posições russas, visto que está bloqueado por outros edifícios. Ele não tem, portanto, qualquer valor para os ucranianos, além do seu uso para armazenamento. No entanto, se por acaso os russos o tomarem, esse edifício permitiria que eles estabelecessem várias posições ATGMs e destruíssem absolutamente todos os veículos que se movessem entre Bahmut e Chassivyar. Então, os ucranianos o explodiram por precaução, enquanto continuavam segurando outros prédios para controlar a região. Os combatentes ucranianos também fizeram uma observação interessante. Eles relataram que o número de forças regulares russas diminuiu substancialmente e que 90% dos soldados são do Grupo Wagner. Há alguns dias, o chefe das forças de Wagner, Prigozhin, disse em uma entrevista que sua companhia militar privada está perdendo cinco vezes mais homens do que ele esperava. Hoje, ele também disse que o Grupo Wagner está à beira da extinção, ressaltando que não está sendo alarmista e que as pessoas logo verão com seus próprios olhos. Parece que os comandantes das forças regulares russas entenderam que não seriam capazes de terminar a batalha rapidamente, levando todo o crédito e, mais uma vez, estão deixando os Wagner arcar com todas as perdas. Após a repercussão do grotesco vídeo mostrando a decapitação de um soldado ucraniano, os mercenários de Wagner entenderam que não seriam mais levados cativos. Afim de melhorar o moral dos combatentes de Wagner, Prigozhin deu ordens para igualmente não fazer cativos e, desta forma, matar todos os ucranianos. Ele usou um áudio onde alguém aludia ao assassinato de um soldado Wagner ferido para justificar sua decisão. Mas os combatentes ucranianos parecem não se incomodar com essa notícia. E, embora algumas pessoas expressem preocupação com a estabilidade da última linha de defesa, muitos combatentes estão confiantes de que as forças de Wagner terão um fim antes da queda de Bahamut. E estão certos de que é impossível tomar Bahamut até 9 de maio. O 9 de maio representa o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial. E o comando russo está preparado para fazer uma surpresa simbólica ao tomar Bahamut antes deste feriado. O comando ucraniano também está preparando uma surpresinha. No último mês, os comandantes ucranianos fizeram várias visitas a Bahamut. E, desde o início de abril, muitos combatentes ucranianos começaram a aludir ao que seria uma certa surpresa que está sendo preparada para os russos em Bahamut. Especula-se que o alto comando ucraniano esteja preparando algo substancial. Todo combatente sabe disso e espera por isso. Embora, por razões óbvias, ninguém tenha fornecido detalhes. As especulações variam e incluem os seguintes cenários. Uma grande explosão controlada seguida de uma retirada. O uso experimental de uma nova arma. A tão esperada contra-ofensiva nesta região. Ou isto simplesmente se trata de uma guerra psicológica. De qualquer forma, a ideia principal é fazer algo que os russos não esperam. Já que um golpe inesperado sempre causa o maior dano. Ficou sabendo da novidade? Agora há uma nova maneira de apoiar nosso trabalho jornalístico independente. O nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher sua contribuição. Você também pode contribuir pontualmente clicando no botão Valeu. À direita de curtir e compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo Boletim. Obrigado por assistir e compartilhar.